Sacanagem que fizeram contigo né rapaz Isso aí ainda incentiva mais né Isso aí é pra crescer Não e também que daí cada para já vai Tem ambulância É O que que representa a participação dele num para jás como esse? Tudo É? Tudo porque ele foi um menino desenganado dos médicos Que ele só ia vegetar E hoje ele é um para atleta Para atleta desde quando? Há quatro anos atrás aqui em São Miguel do Oeste ele começou A senhora deve se emocionar com isso né Muito, muito Eu passo os ídios dele e foto dele e é sempre uma emoção E onde ele for num para jás que a senhora está sempre acompanhando ele? Nos para jás que sempre E quando é pela caixa e pra fora daí não É Então que ele foi desenganado pelos médicos e o esporte recuperou ele? A fé Porque o esporte faz quatro anos Mas ele já estava bem elevado Porque a gente buscou muito em oração E superação E nunca Deixei assim Quando alguém diz assim Ah coitadinha, coitadinha É você? Ele não Ele é super Ele não se baixava Ele dizia mesmo Eu vou vencer E até hoje ele fala que vai vencer E vai trazendo a família mais unida e sempre buscando mais para ele E dando muito prazer, muita satisfação para a família Muita satisfação e ele também se sente muito bem quando ele está assim junto Porque aqui é tudo os amigos Mesma fase dele Mesmas As mesmas dificuldades As mesmas deficiências E um A gente veja sempre um sorriso nos lábios deles E depois as equipes E as equipes Como nós temos lá Os professores Eles dão muita atenção para eles Então isso aí Eleva, né? Sim